Opa! Bom dia, galera! Bom dia, meus amigos! Mais um dia aqui, ó! Amanheceu e eu aqui no trampo, trabalhando. Liguei o teclado aqui pra tirar uma onda e achei esse ritmo aqui, ó! Que barato! Olha o nome do ritmo! Ele é um ritmo de rock, mas ele tem umas ideias que cabem nas músicas que eu faço. Quando eu não estou fazendo nada ou quando eu estou estressado de fazer as gravações, eu paro um pouquinho e fico brincando com as minhas músicas, né? E eu fiz um tema já faz um tempão e deu certo que esse ritmo, ó! Que bacana! Eu misturei o piano, misturei um DX e E misturei um pad. Ele tem filtro, né? Ele abre, tá vendo? E ficou muito bonito o som! Ficou agradável! E aí eu vou tentar gravar aqui um pedaço do tema, sem errar, né? Vamos ver se eu não erro! Ficou de bola o timbre, viu? E o ritmo também! Música 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 Ficou muito legal esse timbre. Desculpa a tocada aí. Desculpe os erros, mas valeu. Um abraço, gente. Música Música